A gente fala agora da nossa Feira Central, porque pescaria, comidas típicas, shows e diversões e várias atrações, gente, vão estar disponíveis a partir de hoje na Feira Central. O repórter Emerson Willian tem as informações. Nesta quarta-feira, 3 de julho, Três Lagoas recebe a primeira festa julina da Feira Central, que vai contar com diversas atrações, shows, promoções e comidas típicas. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a Aline Salviano, que é presidente da Associação dos Ferentes aqui de Três Lagoas. Aline, conta pra gente sobre essa novidade. Quando é que começa? Até quando vai? Quais são as atrações que vai ter aqui nessa primeira festa julina? Então, tem o início no dia 3, na quarta-feira, vai ser quarta, sexta e sábado, tendo shows esses dias. No dia 3, tem show do Vander e na sexta-feira, dia 5, show de Diego Castro. Aí, no sábado, não tem show, mas segue a nossa programação normal, com comidas típicas, com brincadeiras. Vai ter a barraca da pescaria, que vai agradar os prêmios às mamães e às crianças também, tá? Não vai ser só... Geralmente, nós vamos nas festas, é muito brinquedo infantil, né? Mas vai ter bastante premiação pras mamães também. Então, vai pra família inteira poder fazer parte e se divertir. Aí, na segunda-feira, novamente, tem o show de Juliano e Vinícius. E na quarta-feira, com encerramento, no dia 10, é o show de Tom e Tiago. E pra encerrar com chave de ouro, nós estamos tendo a confirmação de uma escola que vai fazer uma apresentação de danças típicas aqui na feira. Vai ter um touro mecânico pra divertir a galera. E esse touro mecânico, gente, é gratuito pra mamãe, pro papai, pra criançada, pra família se divertir. Você falou os dias, agora eu quero que você fale os horários também dessas atrações. Então, o horário de abertura dos portões durante a semana é às 16 horas e vai até às 22. E no sábado, abre de madrugada às 5 da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Uma hora a mais estendida, que geralmente é até às 13. Porém, nesses dois dias de festa, vai até às 14. Agora, a gente quer saber também sobre as promoções, porque quem participa da Festa Julina também vai ter aí diversas promoções pra facilitar nas compras, né? Sim, sim. O setor do hortifrute grangeiro vai estar com valores diferentes pra essa semana especial. E aqui, na nossa sessão aqui da parte de alimentação, como que nós não temos muitas comidas típicas, ficou aberto pra cada feirante trazer um alimento diferente da culinária caipira. Então, assim, às vezes você vai acostumado a ir num box B e aí só tem isso. Não, dessa vez, essa semana especial, vai ter crentão, vai ter quentão, vai ter vinho quente, vai estar bem diversificado. E o precinho que cabe no bolso, que é o principal. Maravilha! Porque essas comidas típicas de festa Julina são maravilhosas, são saborosas demais. E é super importante também trazer isso aqui pra Feira Central. Vai ser um momento de diversão pra toda a família, né, Aline? Isso. E eu convido toda a população de Três Lagos a vir participar, que é um local familiar. E a gente aguardamos você na nossa primeira festa Julina da Feira Central. Porque todas as festas que a gente vem fazendo, a gente vê que tem uma aceitação muito grande do público por conta do ambiente que é. Então, a gente não quer perder esse ambiente que nós temos, que é um ambiente familiar. E é um ambiente que, ao meu ver, é simples. Então, assim, ele abraça, agrega toda a família. Da pessoa mais humilde à pessoa mais chique. Aqui, ela encontra de tudo que ela precisa. Então, venham participar. Maravilha, Aline. Muito obrigado pelas informações. Então, já começa nesta quarta-feira, às 4 da tarde, já a primeira festa Julina aqui na Feira Central. Como a Aline falou, muitas promoções, muitas atrações, shows pra toda a família Três Lagoense. Eu volto com vocês aos estúdios.